A participação comigo, por favor, Mimi Reis, nosso... Não vou nem falar que é sex symbol pra não pegar pesado, tá? Empresário, músico, filmador, e nas horas vagas, meu marido. Que ordem. Deixa eu falar uma coisa. Eu tava muito quietinho aqui, cuidando das coisas, a produção, a produção ali inventou outro pra fazer esse negócio, Vika. Mimi, como é que tu quer que eu cante uma música chamada Eu Dei? Na companhia dos meus colegas aqui do Banda da Lua Covers. Bando da Lua? Não, Bando da Lua, né? Isso eu acho que resolvi em casa, né? Não, Mimi, porque tô no lugar não é no bastidor, não. Tô no lugar aqui no palco comigo. Olha só, Lua. Vocês não vão ter coragem de dizer que não? Nossa, agora eu quebrei a banca, né? Sim, vamos lá, então. Vamos dar. O que foi que você deu, meu bem? Meu bem! Vale o pão do para mim também. Sim, se você for, não vai sem meditar. Meu bem! Diga logo, diga logo, é demais. Não digo, me adivinhe se é capaz. Eu dei! O que foi que você deu, meu bem? Ai, eu dei! Vale o pão do para mim também. Eu sei, se você for, não vai sem meditar. Eu dei! Diga logo, diga logo, é demais. Não digo, me adivinhe se é capaz. Se você for, não vai sem meditar. Não dei, não dei. Não dei, não dei. Não dei, não dei. O meu coração não tem dono. Vive sozinho, contido no abandono. Eu dei! O que foi que você deu, meu bem? Ai, eu dei! O que foi que você deu, meu bem? Eu dei! O que foi que você deu, meu bem? Ai, eu dei! O que foi que você deu, meu bem? Não dei, não dei, não dei. Não digo, me adivinhe se é capaz.